bom dia caminhos da alma sejam bem vindos mais uma vez aqui no nosso canal eu agradeço a companhia de vocês duas boas vindas a quem está chegando agora peço que vocês se inscrevam se vocês ressoarem com aquilo que está sendo passado de mensagem a vocês e que também compartilhem os vídeos com as pessoas que vocês acham que podem ter a ver com a nossa mensagem que deixem o like de vocês se realmente gostarem e vamos então ao tema de hoje foi sugerido por uma escrita eu só não vou lembrar o nome dela agora eu peço mil desculpas eu gosto sempre de falar pelo menos o primeiro nome né eu não gosto de deixar o sobrenome até para não expor demais vocês mas enfim realmente eu descuidei não vou saber depois eu sei olhar eu deixo aqui nos créditos do do link aqui né do vídeo mas enfim ela pediu que a gente olhasse então é caso ela permanecesse nessa história se ela iria se arrepender e se seria positivo ou não e aí vocês vão tentar adaptar isso em qualquer situação que vocês tragam à mesa nesse momento pode ser uma situação amorosa uma situação é da área profissional financeira de vocês da área pessoal então alguma coisa alguma coisa que vocês estejam envolvendo envolvendo né nesse momento onde vocês estejam envolvidos nesse momento melhor dizendo e que vocês querem saber nesse momento então se vale a pena estender isso permanecer e se isso vai causar depois um arrependimento em vocês ou se vai dar certo vamos lá então depois eu chego as duas opções ali para perto para vocês verem melhor eu vou começar a embaralhar os nossos arcanos maiores que eles me pediram que viesse um de cada aqui opa era só um baralho inteiro vamos voltar pra cá aqui e aqui outro vamos ver os arcanos menores também os meus baralhos nada de chegar gente já tô ficando aflita aqui porque a gente fica doido para tentar né estrear eu fico curiosa igual criança quando ganha brinquedo novo tô doida para mim os baralhos chegarem e aí assim que chegar eu vou fazer uma tiragem para mim né para eu me interar melhor com o baralho e depois em seguida claro trago para vocês aqui para a gente começar as tiragens esse aqui tá querendo sair a gente deixou colocar uma coisa para vocês eu ando recebendo os comentários assim a eu não tô recebendo as notificações que que tá acontecendo na verdade o fato de vocês só se inscreverem aqui no canal não quer dizer que as notificações vão apitar aí pra vocês pelo e mail a maneira que vocês escolherem é preciso que vocês ao lado do inscrever-se que vai tá lá se não me engano acho que em azul em vermelho né que fica lá na embaixo do do vídeo mas tem um sininho do lado que você tem que clicar e colocar em todos que seriam todas as notificações que eu colocar dos vídeos vocês vão receber esse não vem algumas só personalizadas ou as mais importantes mas tem um item todas também aí sim se vocês clicarem nesse sininho e ativarem essa notificação então né e colocarem no todos aí sim vocês começam a receber do contrário vocês realmente não vão receber não viu não estejam atentos a isso porque na verdade o youtube como costuma realmente fazer isso às vezes desativar algumas pessoas mas se vocês não tiverem acionado sininho aí não é culpa deles não realmente vocês têm que clicar lá pra né pra ativar esse tipo de notificação pra coisa funcionar vamos lá então já separei as cartas vocês vão escolher entre o vazinho de flores amarelas como número 1 como opção de número 1 ou a flor amarela hoje eu trouxe só amarelo que a minha cor preferida para vocês ou essa flor amarela como opção de número 2 combinado vou afastar aqui então essas cartas da segunda opção e em seguida a gente traz aqui para leitura deixa eu ver onde vou colocar para dar espaço vamos ver então o que é que esse primeiro baralho traz para vocês aqui os conselhos depois né do louco na ação e a força na resposta e vamos lá como arcano maior saiu para vocês o eremita o 3 de ouros o as de ouros e o 5 de espadas vamos ver então com relação a essa questão que a gente trouxe se o fato de vocês permanecerem nessa situação como eu disse seja ela amorosa a pessoa pessoal de trabalho se isso será positivo para vocês ou não né e se vocês vão se arrepender por isso a carta do eremita me traz vocês aí numa energia muito introspectivas muito pensativos em relação a isso que vocês querem desenvolver nessa questão que vocês trouxeram à mesa nesse momento pode ser que vocês estejam na dúvida se fizeram a coisa certa mesmo se agiram da melhor maneira ou se estão tomando a decisão certa ficando sem agir porque para muitos aqui vocês estão uma energia totalmente parada né e sem ter coragem para tomar uma decisão outros recentemente criaram coragem gente quando eu falo recentemente é porque o que eles estão me trazendo aqui tá não é que saiu isso aqui na carta não mas é o que eles estão me dizendo para alguns aqui recentemente vocês criaram coragem de ir adiante e tomar uma decisão que já era para ter sido tomada há mais tempo só que agora vocês continuam nessa energia de uma certa tristeza e vocês um pouco né nostálgicos pensando será mesmo que eu tomei a melhor decisão que isso foi o melhor para mim será que eu vou me arrepender de ter tomado essa decisão bom a primeira coisa que a espiritualidade me traz é que vocês devem tomar muito cuidado até mesmo com a saúde emocional de vocês nesse momento a saúde mental porque vocês se desgastaram tanto com essa situação ficaram aí protelando durante tanto tempo para decidir até que conseguiram né fazer alguma coisa e que agora vocês estão se sentindo desgastados cansados cansados extremamente cansados e sem ter certeza se fizeram a melhor coisa muitos de vocês foram guiados por opinião dos outros quando eu digo outros são pessoas muito próximas a vocês claro algum familiar algum amigo né um pai uma mãe um irmão enfim que falou com vocês olha não vocês têm que fazer isso mesmo não tem mais jeito de protelar não vai atrás resolve de uma vez resolve sua vida só que o falar é fácil e às vezes quando a gente vai tomar a decisão a coisa pesa e aí o o buraco é mais embaixo né a gente não tem tanta certeza se fez a melhor coisa se isso vai trazer realmente as melhores coisas no caminho da gente ou se isso vai gerar um arrependimento mas enfim vocês ainda estão nesse momento de introspecção é necessário que vocês façam essa pausa agora então se isso gerou um rompimento respeitem esse prazo respeitem esse rompimento porque é como se vocês tivessem agitado e sabe quando a gente põe a mão numa água que está paradinha e sacode 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 a mão ali e aí aquela areia que está embaixo né sobe a água fica turva a gente não consegue enxergar direito então esperem essa poeira baixar esperem que essa areia se assente de novo no fundo da água para que vocês possam começar a enxergar com clareza a situação e de fato irem atrás de depois decidir aquilo que vocês querem mesmo se é realmente isso se vocês aí vocês vão ter clareza para entender se tomaram a decisão certa ou não bom essa carta do três de ouros me fala aí de um de um reconhecimento de vocês com determinação aí para executar um trabalho que pode ser possível e na verdade aqui é uma energia de parceria tá vendo nós nós vemos três pessoas vemos três moedas aqui é a energia da parceria de de um trabalho mesmo de parceria ou rumo a um relacionamento mais estável por exemplo então é como se essa pessoa que tivesse com esse megafone aqui tentando passar informações para outras pessoas que vão estar assistindo aqui nesse caso a gente tem um casal aqui assistindo é como se ele estivesse dando orientações como estivesse passando aí essa energia de olha como é que a gente vai resolver isso é realmente um trabalho em equipe ou um relacionamento onde vocês vão precisar trabalhar em parceria para que a coisa ande então com relação ainda ao tema né isso vai me trazer arrependimento é eu devo permanecer nessa história vocês vão ter que se ligar talvez a outras pessoas acolher a opinião e ajuda de outras pessoas mas com toda certeza vem uma energia de coisas novas de inícios no caminho de vocês e tão logo vocês saiam dessa energia do eremita onde vocês vão conseguir fazer com que essa água acente de novo vocês vão começar a enxergar o caminho novamente a carta do as de ouros me fala de uma energia muito positiva sempre o as é uma energia de inícios então aqui é um início de prosperidade de aventuras bem-sucedidas de uma realização para vocês e claro muita felicidade e equilíbrio então vem aí perspectivas muito favoráveis nas questões de matéria de vocês concretizando coisas aí no caminho de vocês e vem também prosperidade material e espiritual é como se vocês estivessem realmente buscando muito esse equilíbrio interno até onde vocês conseguem entender olha será mesmo que eu fiz aquilo que deveria ser feito ou por outra é o que eu estou seguindo nesse momento está sendo difícil para mim então será que vale a pena permanecer nessa jornada mas a carta do as de ouros traz sim que é uma carta extremamente favorável de novos inícios e como eu disse uma energia de prosperidade vindo para o caminho de vocês tanto material como espiritual e o equilíbrio versus mudança então vocês terão mudanças na vida financeira de vocês e vocês têm tudo sob controle nesse momento então saibam que sim aquilo que vocês querem aquilo que vocês estão lutando agora é positivo e vocês não estão no caminho errado vocês não vão se arrepender por continuarem insistindo nessa jornada apenas cuidem um pouco mais de vocês por conta desse desgaste a carta dos cinco de espadas me fala nitidamente de um confronto aí entre a forma de pensar de vocês e a forma de pensar dos outros é como se vocês realmente tivessem levado muito em consideração a opinião do que o outro ou a outra pessoa quer né então para aqueles que estão em relacionamentos amorosos principalmente aqueles que viviam sob um triângulo né porque aqui também me traz essa energia até pouco tempo talvez vocês abriram mão daquilo que de fato vocês querem em prol daquilo que vocês acham que é o correto e que foi cobrado de vocês ainda que o coração de vocês não tenha pedido para vocês tomarem essa decisão vocês acabaram ouvindo a cobrança que a vida trouxe que a família trouxe e que o senso de responsabilidade de vocês trouxe e vocês acabaram fazendo uma escolha e com isso algumas pessoas se afastaram do caminho de vocês então é uma hora onde vocês começam a questionar em todo o sistema de crenças que vocês têm e que nem sempre a melhor pedida é realmente seguir a cabeça e a ideia dos outros porque isso não vai ser benéfico para vocês a longo prazo mas saibam que mesmo que isso aconteça talvez vocês tenham batido de frente com algumas pessoas tenham tido desgaste aí mas saibam que num primeiro momento deve ser a opinião de vocês a prevalecer em função de serem vocês a carregar esse fardo depois quando vocês perdem pessoas na vida de vocês aqui eu não estou dizendo de relacionamentos afetivos né pode até ser mas aqui o que está me vindo é com relação a amigos se vocês batem de frente ou nas questões de trabalho saiba que não são perdas são livramentos que muitos de vocês estão tendo porque na verdade era só uma ilusão essas pessoas foram tiradas do convívio de vocês porque já não tinham os mesmos interesses e ideias que vocês mais e por isso vocês entenderam que não valia a pena mais continuar nisso já com relação a relacionamentos embora essa mesma ideia possa ser aplicada neste caso também me vem aqui que pra muitos aí já foi o contrário vocês seguiram demais a opinião dos outros entraram nessa energia de talvez então seja melhor eu fazer isso mesmo tomaram decisões que não foram favoráveis a vocês porque talvez como eu disse o senso de responsabilidade vocês talvez por carregarem algumas culpas enfim cada um vai adequar a situação vocês fizeram aquilo que no fundo não queriam mas que vocês sentiam que era o que estava sendo esperado de vocês naquele momento e por isso vocês ainda nessa energia de então será mesmo que eu não vou me arrepender o que os anjos trazem pra vocês como mensagem aqui nos anjos respondem traz questão de melhorar a saúde então aqui vocês alguns de vocês extremamente desgastados com a questão de saúde muitos com a saúde mental porque já vem aí de uma energia pesada das coisas que vieram passando de decisões que ficaram sem serem tomadas durante muito tempo e agora isso meio que veio como se fosse um avalanche vocês sentiram uma necessidade muito grande que a coisa andasse tiveram que tomar algumas decisões e outros até com a questão da saúde física então muito cuidado muito cuidado com tratamentos que vocês precisam fazer e protelaram com alimentação muito desregrada talvez muitos de vocês trabalhem no ritmo que não dá pra ficar parando pra comer e acabam comendo coisas que não são saudáveis ou se afundam na comida pra compensar algumas carências ou em bebida, ou em cigarro ou em medicações então aqui o alerta é geral cuidado com dores que vocês vão procrastinando aí olhar isso tipo não, agora não, não pensando bem já melhorou hoje não, não só que vocês não são máquinas e a espiritualidade traz até vocês que a hora é agora de parar pra olhar isso enquanto é tempo e que não há mal nenhum em se fazer uso da medicação, né e dos recursos médicos visto que isso foi uma forma que Deus achou de colocar na terra a fim de abrandar a dor de todo mundo que são as medicações que são as pessoas que fazem tratamentos aí se não pela medicina tradicional mas também com terapias holísticas com meditações com, enfim aqui traz que vocês precisam parar neste momento e que já não há mais tempo pra vocês protelarem a questão da saúde até mesmo por perdas de energia muitos aí se sentindo extremamente desgastados extremamente cansados esse cansaço é por conta também de uma alimentação extremamente processada pra muitos que trouxeram questões amorosas e querem saber eu posso insistir nessa história eu vou me arrepender se eu insistir nisso? não vocês não vão se arrepender porque no fundo no fundo do coração vocês sabem que isso é uma relação kármica que vocês já se conheciam de outras situações de outras vidas já se relacionaram talvez no passado e viram que a coisa não ficou bem resolvida e isso agora incomoda essa pessoa talvez tenha voltado pro caminho de vocês agora recente então pra muitos aí não gente não é uma coisa que vocês vão se arrepender porque no fundo se a espiritualidade está colocando isso no caminho de vocês novamente é porque vocês ainda tem um processo de resgate dessa situação e até mesmo de cura né então pra muitos vocês vão ter um processo de cura vão fechar ciclos pra outros vocês vão começar a viver esse ciclo de novo porque como eu disse é uma energia de inícios e de muita prosperidade não só material abundância também na parte espiritual emocional de vocês tá bom? a carta que saiu pra vocês do tarô do destino veio a carta do louco na ação dizendo que é hora de vocês se arriscarem olha a energia dos inícios que eu falei com vocês do as então é hora de vocês se arriscarem de seguirem os impulsos de vocês na busca de um caminho de um novo caminho pra aqueles que não querem mais esse libertem-se na busca do prazer e da felicidade vocês não vão conseguir sair dessa energia do eremita do ermitão se vocês realmente não deixarem fluir aí os sentimentos de vocês se vocês não se libertarem e não confiarem na intuição de vocês para abrirem esses novos caminhos então removam os obstáculos que hoje estão no caminho de vocês tirem isso tudo que está travando o caminho de vocês façam aquilo que de fato vocês querem e que no fundo vocês sabem o que é aquilo que vai mostrar ainda mais o caminho que vocês estão seguindo a intuição da gente é muito sábia e vai dando sinais a gente é que às vezes vai deixando aquilo de lado talvez para não precisar sair da zona de conforto e a força na resposta me diz que a vitória virá a vocês não será fácil mas ela virá e pede então que se ainda houver amor o êxito está garantido então para aqueles que olharam aqui a questão da relação kármica se a questão que vocês trouxeram foi amorosa não se arrependam e vocês não vão se arrepender no caso se levarem isso adiante porque vocês no fundo sabem que é amor então onde é amor o êxito ou seja o sucesso está garantido a força mental de vocês é o que mantém vocês no controle por isso de vocês cuidarem tanto da questão da saúde como eu disse não é só a saúde física é a saúde mental a parte emocional de vocês é um conjunto se a gente está mal em alguma área o corpo vai refletir em alguma outra coisa se você está extremamente preocupado você tem insônia se você não consegue colocar as suas emoções para fora isso vem na forma de uma dor de estômago de uma gastrite de até mesmo eu já tive casos de gente afônica porque não conseguia falar precisava falar e aí a voz travou o corpo da gente responde a todos os sintomas então cuidado porque a força mental de vocês que mantém vocês no controle tem que estar equilibrada com todo o resto viu então esses foram esses foram os conselhos na verdade que a espiritualidade trouxe para quem escolheu o vaso amarelo e agora a gente vai ver para quem escolheu a flor amarela vamos deixar aqui os recados e os o tarô do destino e vamos ver o que veio para vocês como carta de arcano maior veio a carta da torre e veio também valete de espadas sete de copas e seis de ouros vamos então deixa eu colocar aqui no cantinho para vocês enxergarem daí bom a carta da torre me fala que algo já não estava indo bem nessa situação específica que vocês trouxeram à mesa e foi necessário então um rompimento drástico quando a torre vem gente ela vem julgando abaixo tudo mesmo então se vocês tinham um relacionamento e que vocês tinham a ilusão de que ah isso está para lá de sólido eu já estou com essa pessoa muitos anos eu sei o que ela gosta de mim eu sei que eu gosto dela então na verdade está fácil administrar isso e se aquilo realmente não estiver em bases sólidas e se um estiver na verdade se doando muito mais do que o outro com certeza isso vai vir abaixo em algum momento se algum leva a relação mais a sério se entrega por completo demonstra amor faz coisas por essa relação no sentido de uma grande entrega faz sacrifícios faz concessões e a outra pessoa não faz está sempre ali com um pezinho na frente querendo ir e o outro atrás o outro pezinho atrás ali segurando tipo ai não sei não sei não sei com certeza a espiritualidade em algum momento vai entender que aquilo não é saudável para os dois apenas para um e ela rompe então nessa hora quando a espiritualidade traz essa energia da torre pode ter certeza que as coisas acontecem de maneira abrupta aquela coisa assim que não dá nem para pensar vem em forma de acidentes para as pessoas que ai te obriga a ficar parado repensando sua vida dando mais valor às coisas que realmente merecem ou a pessoa ter um rompimento de relacionamento amoroso muito brusco e ai a outra pessoa quando se dá conta peraí peraí não estou acreditando eu estou perdendo ai começa a querer correr atrás do prejuízo como a gente brinca e por muitas vezes aquilo já até passou do prazo já não dá mais mas normalmente a espiritualidade quando traz esse rompimento ela também dá oportunidade para que as pessoas enxergem aquilo que aconteceu e possam se modificar se não naquela mesma aquele mesmo molde então às vezes você é tirado de um emprego a força você perde o emprego onde você se achava estável e que com isso você acabou assumindo algumas despesas você comprou um carro parcelado deu entrada no apartamento afinal de contas aquele emprego era estável aquilo te tira completamente o chão e você fala e agora são coisas assim bem bruscas que a espiritualidade traz mas justamente para te mostrar olha você achava que você tinha essa estabilidade essa estrutura mas não tinha e é por isso que a gente está te acordando para que você possa fazer algo em relação a isso então sempre as duas pessoas acabam sofrendo é uma energia pesada até mas ela vem como uma benção porque ela vem para acordar vocês de que se vocês conseguirem virar isso a tempo as coisas podem ser reconstruídas mas já numa base mais sólida de modo que aquilo vá adiante um novo trabalho um novo relacionamento às vezes até com a mesma pessoa ou para aqueles que partem para novos relacionamentos para que não errem de novo com as outras pessoas que forem conhecer então é muito isso tá a carta do valete de espadas o valete é aquele que leva e traz as mensagens para o rei o naipe de espadas é um naipe muito mental mas na verdade a carta do valete também traz uma certa imaturidade de responsabilidade é como se não estivesse totalmente pronto para a coisa acontecer é diferente da energia de um rei que já está ali pronto no auge da liderança da maturidade então essa carta vem para me trazer que pode ser que haja algum atraso aí na história de vocês então se vocês trouxeram a mesa realmente olha será que eu devo persistir nessa situação será que essa situação vai me trazer algum tipo de remorso eu vou ter algum tipo de arrependimento se eu continuar insistindo nisso na verdade não é que vai trazer arrependimento não mesmo porque eu vejo energia de abundância aqui no 6 de ouros de algumas escolhas aqui no 7 de copas mas enfim a questão não é que vocês vão arrepender apenas diz que vai demorar um pouco mais resta saber se vocês vão estar prontos para aguardar esse tempo que a espiritualidade está trazendo para esse aprendizado de vocês em alguns casos pode até mostrar que esse não é realmente o caminho de vocês então para muitos a torre vai vir mostrando olha vocês não estavam numa estrutura sólida desiste disso porque o que está no seu caminho é outra coisa que a gente está trazendo e pode ter certeza que se for esse o caso será algo muito melhor a espiritualidade não traz nada com o intuito de nos jogar para baixo e de nos derrubar muito ao contrário ela traz aquilo que vai nos trazer a melhor expressão da gente a nossa melhor forma de viver e aquilo que vai trazer o nosso propósito de vida e de alma então na verdade confie nisso o que num primeiro momento parece um rompimento uma coisa muito ruim talvez até um desvio aqui no projeto de vocês é porque algo muito melhor vai chegar agora para outros pode ser realmente só uma demora e que vai depender vai demandar de vocês saírem dessa energia e irem atrás daquilo que de fato vocês querem tá bom então pode se referir aí alguma pessoa também no caso de relacionamentos amorosos ainda um pouco imaturo um pouco infantil ou que fala demais ou que age de menos enfim e por isso mesmo essa pessoa ainda não tenha vindo para o caminho de vocês por isso é que a coisa está demorando não porque vocês vão se arrepender e que no fundo vocês estão agindo errado mas então pede que para quem estiver envolvido nessa vibe aqui de ser um relacionamento e já está quase desanimando disso procure não cobrar demais o parceiro ou a parceira de vocês nem serem muito imediatistas quererem as mudanças e decisões para agora porque a carta já vem falando que não vai ser assim então nem tentem achar que vocês são certos e acertas da situação existe muito mais coisa envolvida nisso e que talvez vocês ainda não saibam porque ainda não é a hora então escutem procurem conversar porque essa será a melhor forma de manter o equilíbrio entre vocês ou para quem trouxe questões de trabalho de vida pessoal evitem decisões precipitadas mantenham a cabeça no lugar ajam com inteligência mas sejam flexíveis também e saibam identificar as oportunidades há quem já está com um relacionamento e pensa será que vale a pena eu insistir ele está tão frio comigo e não sei eu tive um rompimento no meu casamento vale a pena gente cuidado com rotina para que não esfrie o relacionamento de vocês procurem essa pessoa se for o caso se é isso que vocês sentem no coração de vocês e tentem resgatar aquilo que ainda é importante para vocês sete de copas é uma carta que fala de escolhas vocês estão observando esse aqui simboliza cada um de vocês olhando para essas sete taças que são sete escolhas no caminho de vocês não necessariamente sete gente aqui é um número querendo dizer que são muitas escolhas e que vocês têm à frente nesse momento porém entre essas várias opções só uma será melhor para vocês se vocês estão envolvidos em mais de um relacionamento saibam que só um vai trazer a verdadeira felicidade e a paz de espírito para vocês para aqueles que estão em dúvida de mais de um emprego que surgiu no caminho de vocês ou decisões de sair da cidade mudar de uma casa fechar parceria com uma empresa ou com outra lançar um projeto tudo que aquilo que vocês tiverem nesse momento vai vir talvez em maior quantidade mais de uma opção pelo menos e vocês vão ter que tomar a melhor decisão saibam que para isso vocês vão ter que colocar a intuição de vocês à prova e estarem muito atentos a essas escolhas por conta claro de possíveis consequências e para vocês não se arrependerem depois se estiverem na dúvida não tomem ainda nenhuma decisão consultem a espiritualidade claro que a decisão vai ser sempre com vocês é com vocês a decisão porém uma orientação vinda deles sempre será bem-vinda cuidado com as ilusões do mundo às vezes a gente é muito estimulado pelas falsas propostas que chegam pelos prazeres do mundo por grandes oportunidades de trabalho que na verdade nem se concretizam e que quando a gente vai colocar na balança tinham tantos contras ao invés daqueles prós e a gente nem se deu conta porque talvez tenha tomado uma decisão precipitada então centrem no coração de vocês nesse momento vejam aquilo que preenche verdadeiramente vocês seja numa questão de trabalho e uma atividade que possa proporcionar prazer a vocês um trabalho voluntário ou passar mais tempo com filhos ou um relacionamento amoroso vejam dentre todas as taças qual é a taça que se vocês fecharem o olho se vocês imaginando que vocês pudessem colocar nomes aqui dentro opções qual é a taça que vocês no fundo gostariam de abrir de tirar essa taça falando de uma outra forma quando a gente joga uma moeda de cara e coroa pra cima se você pergunta cara vai ser pra fulana de tal coroa pra outra antes mesmo da moeda cair vocês já sabem qual foi a decisão tomada na verdade vocês só querem a confirmação na palma da mão isso vale pra trabalho isso vale pra vida pessoal pra qualquer decisão que vocês vão tomar porque na verdade quando vocês jogam a sorte não é aquilo ali que definiu dentro do coração de vocês já está decidido porque se por azar essa moeda cair do lado contrário ao que vocês pensaram vocês vão falar não, mas pensando bem não sei o que porque no fundo não é o que vocês querem aqui embora mostre uma carta com muitas opções né com várias taças eu tenho certeza que cada um de vocês agora se fechar os olhos respirar um pouquinho o fundo focar naquilo que trouxe a mesa o coração de vocês já trouxe a resposta viu carta dos seis de ouros essa carta traz pra mim coisas boas chegando uma possível ascensão até mesmo nas questões profissionais e um ambiente feliz chegando pra vocês desfrutem aí desses bons resultados financeiros que tá vendo tem uma balança que trazendo o perfeito equilíbrio na vida de vocês a partir de agora e vocês meio que distribuindo já um pouco de riquezas mas não necessariamente precisam ser riquezas materiais podem ser riquezas aí de conhecimentos adquiridos né vocês sendo generosos com as pessoas e sendo gratos à vida por tudo aquilo que trouxe ao caminho de vocês até agora agora é o momento de vocês identificarem quem de fato merece o tempo de vocês o retorno que vocês vão dar aquelas pessoas que estenderam a mão pra vocês nos tempos mais difíceis que estiveram com vocês durante o tempo que vocês choraram durante o tempo que vocês estavam pra baixo que estenderam a mão agora é a hora de vocês serem gratos a vida a essas pessoas que não desampararam vocês em momento algum a espiritualidade pede que vocês tenham gratidão a isso tudo que vocês viveram enquanto aprendizado mas que também não esqueçam de ser gratos as pessoas que estiveram com vocês aquelas que conhecem vocês a fundo que não desampararam que não largaram a mão de vocês em momento algum pra muitos aqui que trouxeram questões de finança e trabalho a vida amorosa de vocês passa por esse momento por problemas financeiros bom se o tema é vai valer a pena ou não eu continuar nisso eu vou me arrepender ou não se eu continuar nessa história as escolhas estão aqui e como eu disse vocês saberão a quem vocês devem ser gratos e aquilo que de fato vocês querem pra vida de vocês vocês vão optar por isso it's up to you é com vocês a escolha é de vocês não adianta ninguém querer dar pitaco dizer a vocês não mas o melhor caminho é fazer isso é fazer aquilo se na verdade não é aquilo que vocês querem então mesmo com problemas mesmo com obstáculos ainda vale a pena sim vocês seguirem nessa situação porque é o que vocês querem se não for mais aproveitem o momento de ruptura e sigam adiante a carta da morte vem trazendo que essas transformações que aconteceram na vida de vocês muitos em função até da carta da torre foram necessárias para que vocês enxergassem aquilo que de fato não faz mais sentido na vida de vocês que vocês eliminem aquilo que não serve mais e comecem uma nova fase é lógico que a gente não está falando elimine aquilo que não serve mais em relação a pessoas elimine aquela pessoa porque ela já não te serve mais não não se trata de descartar ninguém eliminem sentimentos para aqueles que estão presos no coração de vocês e que já não acrescenta mais para aqueles que estão sofridos e que entenderam que isso não tem mais volta eliminem crenças limitantes que impedem de vocês de avançarem de fazerem boas escolhas porque talvez vocês mesmos sejam seus maiores críticos vocês colocam os obstáculos não, eu não sou capaz de fazer isso não, eu não tenho idade eu não tenho renda eu não vou ter capacidade eu vou enfrentar um tanto de gente mais nova eu não estou na hora de começar sabe as maiores limitações estão na cabeça de vocês vocês são seus maiores algozes então estejam um pouco mais leves e se cobrem menos nesse momento abram mão daquilo que não serve mais mas estejam abertos para começar essa nova fase transformem aquilo que vocês querem aqui pede ou transformem ou terminem então se vocês querem levar adiante uma relação amorosa que vocês pensem ponderem façam as escolhas e tomem a decisão na parte intelectual vem pedindo para vocês reorganizarem as suas ideias e começarem agora a planejarem aquilo que vocês querem amanhã no futuro de vocês a parte espiritual pede que vocês não tenham medo porque nem sempre as transformações são ruins não mesmo elas vêm sempre carregando também um conhecimento para a vida de vocês um aprendizado e uma evolução olhando para trás hoje quantas vezes vocês ao longo da vida pensaram meu Deus eu não vou saber viver sem essa pessoa como é que eu vou ficar eu estou desempregada nossa eu fui colocada para fora da minha casa eu estou tendo que começar tudo de novo eu não vou dar conta quantas vezes vocês repetiram esse mantra negativo eu não vou dar conta eu não vou ser capaz de superar essa perda às vezes até o falecimento de pessoas não só perdas em vida de a pessoa deixar de conviver com vocês e no entanto cada vez que vocês superaram um obstáculo vocês voltaram mais fortes e hoje conseguem olhar para aquela situação como um aprendizado e com toda certeza muitos de vocês ganharam coisas melhores depois do que com essas perdas né vocês ganharam aprendizado talvez conheceram outras pessoas as portas se abriram para oportunidades melhores de trabalho enfim nem sempre as transformações são ruins não se apeguem demais aquilo que vocês perderam e o Papa na resposta vem trazendo que as coisas tendem a se resolver e a se harmonizar aqui já vem falando isso né vocês em pleno equilíbrio aqui com essa balança e em plena harmonia aqui vem falando de estreitamento de laços nas relações de amor de continuidade o Papa me fala de conciliação de casamento união oficialização então com toda certeza vocês não estão agindo errado de persistir nessa situação e vocês não vão se arrepender do contrário o Papa não viria trazendo uniões que podem ser uniões em termos de parcerias de trabalho também né mas de oficializações de casamento pedidos de casamento conciliações e reconciliações cuidado então com inflexibilidade não se não for dessa forma eu não quero não não foi quando eu queria então agora eu não quero mais por que se na verdade é o que vocês querem pra que deixar o ego falar mais alto né cuidado com o excesso de dogmas de moralidade de não mas eu preciso fazer isso porque é isso que aquela pessoa tá esperando de mim mas essa pessoa nem tá mais com você não mas eu devo isso gente cuidado com o excesso de culpas sem necessidade na parte espiritual vem trazendo liderança se você quiser Deus também vai querer e na parte material com organização vocês podem firmar contratos e irem atrás daquilo que vocês querem vocês tem potencial pra isso e de novo um alerta cuidado com saúde cuidem da saúde de vocês procurem um especialista tá bom? então esses foram os conselhos pra quem escolheu a flor amarela eu espero que isso ressoe no coração de vocês de alguma forma que essas mensagens possam ajudá-los e eu vejo vocês em breve no nosso próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau